Todo dia O amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito Te espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banquela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpador desliza Vai e vem no para-brisa E bate igual meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olho o horizonte e vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Eu sei Tô correndo encontro dela Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Eu sei Eu sei Tô correndo Tô correndo encontro dela Tô correndo encontro dela Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração e o nome dela O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela